Mas agora vocês já viram, né, na nossa câmera aberta, o nosso entrevistado de hoje já está aqui, mudando completamente de assunto. Vamos falar agora sobre política, eleições municipais, do maior, do segundo maior colégio eleitoral do Piauí, que é Parnaíba. Tem quantos eleitores por lá, doutor Hélio? 110 mil eleitores. Nosso entrevistado de hoje, o pré-candidato à Prefeitura de Parnaíba, doutor Hélio. Boa tarde, bem-vindo à bancada. Boa tarde, Sayori. Boa tarde aqui à Helda. Parabéns, né? Mulheres aí com toda a força, né, com toda a capacidade. Prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada, doutor Hélio. A gente começa falando sobre o cenário de 2020. Estava até pensando, quatro anos, muita coisa mudou. O senhor, em 2020, concorreu, né, à Prefeitura de Parnaíba, obteve 20.123 votos. Eu quero entender do senhor hoje, né, quatro anos depois, o que mudou na sua estratégia para tentar vencer nas urnas, ali, o grupo do atual prefeito Monsanto e também dos demais candidatos? Olha, cenário totalmente diferente, viu, Sayori? Naquela oportunidade, nós nem éramos o candidato natural do time aqui, à época, liderado pelo governador Welton Dias, né? Mas houve uma desistência lá em Parnaíba e nós assumimos a condição de candidato e tivemos um desempenho, aproximadamente 27% dos votos, né? Eu agradeço muitíssimo a toda a Parnaíba e tocamos o nosso mandato na condição de deputado estadual, já pelo terceiro mandato, sempre trabalhando fortemente, agora um novo momento, né, um novo governo também aqui no nosso estado. Temos a condição de estar fazendo uma pré-campanha bastante planejada, com o apoio, hoje, já de 11 vereadores, dos 17 vereadores da nossa cidade. Nós conseguimos unir, né, todo aquele time que tem como referência no estado a liderança do governador Rafael Fonteles e também em pesquisas de opinião nós temos nos saído bem. Então, temos conversado com a população, estamos tendo a possibilidade de discutir os problemas da cidade, estamos iniciando o desenvolvimento do nosso plano de governo, ou seja, nós acreditamos muito em planejamento. E, na eleição anterior, nós não tivemos essa oportunidade, visto que nem éramos o candidato natural. Agora, temos uma pré-candidatura com bastante apoio popular e também esse momento muito diferente, né, que esse modelo novo de governado, o governador Rafael Fonteles, que tem feito uma administração moderna, eficiente, ágil, muito dinâmica, trazendo grandes projetos, inclusive para o nosso litoral, temos aí o hidrogênio verde, temos a questão do porto, vários projetos voltados para a infraestrutura turística. Então, é um cenário com muita perspectiva, visto que a Parnaíba será seguramente a cidade que mais irá crescer nesses próximos anos no Brasil e ganhará muito se tiver uma gestão municipal em linha aqui com a gestão estadual e até federal, que é do mesmo campo político. Doutor Hélio, agora, os olhares da política, do nosso olhar também do jornalismo político, está muito ligado ali a quem o senhor deve anunciar como seu vice, né, ou sua vice, ou uma mulher também. Existem aí nomes colocados como do Daniel Jackson, né, que é o presidente da Câmara, Juliana Falcão, que o senhor não descartou, e também o nome de Flaviana Veras. Até quando deve existir essa definição? Helda, são três nomes que nos honra bastante, né, absolutamente qualificado para qualquer função a ser ocupada. E, lógico, a gente compreende que a formação da chapa e, principalmente, a posição de vice, ele é um resultado de um diálogo coletivo, né, com todo o time de apoio à nossa pré-candidatura. Nós temos tempo para fazer essa definição, inclusive, ouvindo também, nos aconselhando, com o próprio governador Rafael Fonteles, com todos os líderes locais, todo mundo está sendo absolutamente ouvido. E também esse momento desafiador, que é a formação das chapas, né, proporcionais, visto que temos o maior número de vereadores eleitos, nesse momento, apoiando a nossa pré-candidatura, assim como vários outros líderes importantes de Parnaíba, com votação bastante destacada. Então, nós estamos no esforço conjunto de formatar, finalizar essas chapas proporcionais e, a partir daí, já avançar nesse diálogo também de finalização da chapa majoritária, visto que o nosso nome está definido como pré-candidato a prefeito, mas, como você falou, Helda, faltando ainda aí a definição do vice, mas eu tenho certeza que qualquer um que estiver virá com a qualidade que é necessária para qualificar ainda mais a nossa chapa e, principalmente, né, nos ajudar nesse momento de virada de uma gestão moderna, de uma cidade que precisa avançar para ser uma cidade digital, uma cidade que precisa urgentemente cuidar da saúde, cuidar da educação do nosso povo e abraçar, ter essa parceria com o governo do Estado, com o governador Rafael, com o governo federal e tirar todo o potencial que nós temos no que se refere ao hidrogênio verde, ao turismo, né, trabalhar junto na condição de melhorar, inclusive, toda a segurança da nossa cidade e região e atrair mais e mais investidores para trazer a Parmaíba mais oportunidade de emprego, mais desenvolvimento para a nossa cidade. Então, olhando assim, conversando com o povo, a gente vai construindo, né, um projeto que acreditamos, tenho convicção, que será o melhor para a Parmaíba nesse momento. O senhor até já apontou alguns direcionamentos do que seria uma gestão com a sua marca, com o seu nome, né, eu vi aí saúde, segurança pública, geração de emprego, tem a zona de processamento, né, as empresas do hidrogênio verde chegando lá e educação, como é que está nessa seara? Olha, exatamente, não só a Parmaíba, mas a gente sabe que o Brasil, né, tem uma dificuldade muito grande na questão da qualidade na educação. Você estava vendo agora, né, a avaliação ali do PISA, que é aquela avaliação, né, internacional, que mede exatamente o desempenho dos alunos ali até 15 anos de idade. E o Brasil de 81 países, né, avaliado, o Brasil está lá na posição 53. Não é nada elogiado. E tem que avançar e a gente vê como o estado do Piauí, como o Rafael está conseguindo fazer. Parmaíba, para você ter uma ideia, né, dos 224 municípios do estado, na avaliação que se faz, nós estamos lá na posição 206, no que se refere à educação fundamental, à saúde, à atenção básica também, muito precarizada, na posição 196 de 224. Então, isso mostra claramente que nós temos uma tarefa muito grande, né, a fazer, que é exatamente dotar a Parmaíba de um ensino fundamental de qualidade, um ensino infantil ali, que dê realmente a oportunidade das nossas crianças estarem ali, de creche para as nossas crianças, de escolas, com laboratório de ciência, com refeitório, para diminuir a evasão escolar. Não é possível pensar em resultado de educação, Sayuri, sem você valorizar os nossos servidores, os nossos professores, precisamos ter uma atenção muito forte nisso. E ter uma avaliação, além desse treinamento continuado, de qualificar os nossos servidores, os nossos professores, também ter uma avaliação na ponta para saber, efetivamente, se a nossa criançada está aprendendo aquilo que é preciso aprender naquela etapa da vida dele. Por isso, nós estamos com esse projeto muito importante aqui do Estado, a alfabetização na idade certa. É muito importante, porque as crianças terminam lá o ensino fundamental, com muita dificuldade em ciência, em matemática, na escrita. Então, todos esses desafios a gente precisa enfrentar. Saúde nem se fala. Saúde é uma demanda que existe muito fortemente na nossa cidade. Nós temos que avançar, colocar lá a telemedicina, marcar as consultas do nosso PSF através do celular, por isso que eu digo, de tornar uma cidade realmente digital, expandir os PSF, porque Parmaíba cresceu. A cidade avançou e avança a cada dia e é preciso você ir com serviços públicos essenciais também acompanhando o crescimento e dotando esse serviço, que eles estejam mais próximos de onde o cidadão mora. É um desafio também que precisamos avançar e temos que contar com infraestruturas, com os nossos ACS, com os nossos médicos, né? E, lógico, com as condições. O PSF tem que ter lá o médico, o medicamento, mas tem que ter uma facilidade no acesso ao exame, tem que ter uma facilidade no acesso ao especialista. Temos uma grande conquista, que é a política voltada para as pessoas com deficiência. O CI Parmaíba, que é uma luta nossa, está implementado lá, está implantado, construído, mas não está funcionando como deveria. Mas agora o governador também atendendo um pleito nosso. Nós estamos terceirizando essa administração e vamos seguramente avançar, como o Dirceu Arco Verde avançou também, na atenção às pessoas com deficiência auditiva, intelectual, visual e motora e, principalmente, uma demanda muito grande em Parmaíba, que é exatamente a atenção às pessoas com autismo. Nós não temos esse acesso lá por parte da atenção básica, muito difícil, você não encontra a possibilidade de ter sequer o acesso ao neuropediatra. Então, o CI também vai cuidar exatamente da criança, daquele paciente do espectro autista, que é uma deficiência muito grande na nossa cidade. Nós trabalhamos fortemente agora, creio que a partir de abril, no máximo maio, nós já vamos ver uma outra condição de funcionamento do C4 Parmaíba, inclusive com a oficina de produção de horto, de próteto, disponibilizando cadeira de rodas, ou seja, atendendo a pessoa na sua plenitude. Isso é muito importante ao que se refere à questão da saúde no nosso município. Doutor Ali, voltando a falar um pouquinho sobre política, recentemente a gente entrevistou a deputada Gracinha Moraes Souza e ela falava para a gente sobre o cálculo do grupo. Ela aponta ali, ela diz que, no caso, a oposição em Parmaíba, que é o grupo representado pelo senhor, estaria formando um blocão, que no argumento dela não funciona na cidade, enquanto eles estão ali apostando nesse anúncio desse pré-candidato, colocado como sucessor do grupo de Mão Santa, aí para depois da Páscoa. Ou seja, eles apostam na estratégia de transferência de votos. Como é que o senhor avalia? Olha, eu estou preparado para participar de um embate político, de uma discussão de projeto. Por isso que nós estamos cuidando de desenvolver o nosso plano de governo, que tem como coordenador o Vitor Hugo, que é da Investe Piauí, que está à frente desses grandes projetos do Hidrogênio Verde, com expectativa, perspectiva de investir bilhões de reais na nossa cidade, na nossa região, também do Porto, envolvendo várias pessoas que têm expertise, realmente, em cada tema, em cada subtema, para que apresentemos à Parmaíba o melhor projeto. Eu acho que o que é importante é que nós precisamos discutir projeto, precisamos discutir a questão, a péssima avaliação do que eu coloquei aqui, são dados, não é o doutor Hélio que está falando, da questão da educação, da saúde, do transporte coletivo, uma cidade de quase 170 mil pessoas, mas que não tem um transporte coletivo minimamente organizado, também isso é uma dificuldade muito grande, melhoria do serviço de uma forma geral, eu acho que o legado que nós queremos deixar é exatamente uma marca na educação, uma marca na saúde, melhoria no serviço de uma forma geral, e projetos que fomentem a geração de emprego e renda na nossa cidade, que eu tenho certeza que nós temos, nessas parcerias, inclusive, com o governo do Estado, um facilitador muito grande. Nós temos desafios históricos, por exemplo, é saneamento básico de Parnaíba, há muito tempo Parnaíba chegou a ter 25% de saneamento básico, hoje tem 23%, por quê? Porque a cidade expandiu e não houve um investimento mínimo na questão do saneamento básico, por isso que toda vez que chove um pouquinho, vocês veem as imagens aqui dos alagamentos que acontecem em Parnaíba, que são 12, 15 pontos de alagamento, mais especificamente ali, o fregino, que é muito simbólico, muito sofrimento, muito trauma, muitos prejuízos, um sofrimento enorme. Nós estamos trabalhando junto com a Defesa Civil do Estado, apresentamos um projeto no PAC, orçado em mais de 100 milhões, para dar um resultado prático a essa situação, independentemente do nome, nós temos que focar no projeto, e ver que Parnaíba realmente, você pegar qualquer cidadão, homem, mulher, jovem, e percebe que o que eu estou falando aqui, efetivamente é o que falta em Parnaíba, no que se refere à qualidade necessária para as pessoas compreenderem que o serviço público está impactando em melhorias na sua qualidade de vida. Então vamos discutir isso, vamos discutir saúde, educação, emprego, mobilidade urbana, transporte, essas parcerias, porque, como eu digo, olha, eu acho uma falta de bom senso muito grande, porque, Sheldra, Sheldra, desculpa, Sheldra, se você tem a sua empresa, ou é pessoa física, você pode se indispor com o vizinho do lado direito, do lado esquerdo, que é o problema seu, mas quando você é gestor de uma cidade, do porto de Parnaíba, você brigar com o ente estadual, com o governo estadual, você cessar qualquer possibilidade de diálogo, de construção de projetos com o governo federal, você não está penalizando assim, você está penalizando a coletividade, então ninguém que é gestor de nenhum município tem esse direito de cessar qualquer parceria administrativa, seja com qualquer um dos governos, não interessa ideologia, não interessa que sejamos ou não aliados politicamente, mas temos que ser aliados administrativamente, porque, quando isso não acontece, quem sofre é a população, porque hoje, todos os projetos que estão sendo executados em Parnaíba, são do governo do estado, de calçamento, é governo do estado, de asfaltamento, de melhoria do Diceu, do C4, da Lagoa do Portinho, do hidrogênio verde, tudo que você possa imaginar, é o governo do estado, seria muito mais produtivo, se você tivesse na gestão municipal, alguém que dialogasse com o governo estadual, porque muito mais benefícios e ações, estariam acontecendo na Parnaíba, e quem, logicamente, teria, em última instância, o benefício, seria o povo. Doutor Helio, obrigada pela entrevista, fica um espaço aberto para a próxima, e boa pré-campanha, para o senhor e para o seu grupo. Olha, estamos muito felizes, conversando, sempre juntando gente, mas, sempre lembrando que quem decide tudo é o povo, né, então, por isso, temos andado nos bairros da Parnaíba, conversado com as pessoas, nós vamos ter uma plataforma aberta, para que as pessoas possam ali, opinar, sobre ideias para o nosso plano de governo, nos modos que acontece, por exemplo, o OPA, né, o Orçamento Participativo do Governo do Estado, que este ano já está investindo 10 milhões de reais na Parnaíba, obras escolhidas pela população, e já tem assegurado também para o próximo ano, é mais 10 milhões, e se Deus quiser, se Parnaíba estiver respirando outros ares, a gestão municipal terá a condição de aportar ainda mais recursos, para que o Orçamento Participativo fique ainda mais robusto na nossa cidade. Então, vamos trabalhar firme no desenvolvimento dessa cidade querida, maravilhosa, e com perspectivas invejáveis para cada um dos seus munícipes, e para o Estado do Piauí como um todo.